Deus vai na frente garantindo a vitória para os filhos seus Quebrando as correntes, sujeitando os inimigos porque ele é Deus Vai sair a guarda rocha, com este Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito trouxe as vagas e humilhou o tal de Faraó Exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só Mas a morte vira vida, pra tudo tem uma saída Não há Deus como esse Deus Elohim, El Shaddai, Adonai Adore o nome dele